A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, vai aqui e o banão de mim não vai ficar... Eu vou você para... Eu vou você para você, mano, ou não é? Eu vou você para você, eu vou fazer isso aqui... Eu, 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 cara... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Determine então você não está criticando ela Ela disse FOREU show Ela lhe desistou Elaするia Ela diz Ficha 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 Olha Ficha Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Você fazia um bíblo? Talvez eu a esse dia que se conhece. Trae-me do nosso pai. Trae-me de seu pai, porque você fazia um bíblo? Eu sou a quem ele, mas do que eu fiquem, ele fazia-me da vida. Não falasse. whoi cara! Você vai sair de sua mãe Você vai achar que seu pai não pode ter sido agora. Eu vou passar para tudo o que você fazia. Eu sou eu sua mãe. Ficou o homem que o pai Esther me feria o seu pai. Eu vou fritar a casse, não posso falar com você que não é a casse. Você não pode caso. Não pode arrested a coragem de Deus. Mas, você não vai falar assim como for Natomiast. Não, não! Não tem como... Se não precisar a ela, não pode falar comigo. Que ele, mas! Do que você morra com o seu abado. Agora o seu abado. Está sendo o abado... é 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 Ainda na cama. Eu posso pensar em? Ou aquilo? Porque eu não compreendo. Porque ela solta de tão feliz. Porque ela só vem. Quem sobe eu não? Acapulosa. Acai a cada vez que ela cresce. Eu posso pensar em mim. E a cimbal mais ela ser uma pessoa que já consegue ficar. Ela vai poder morrer. É isso que ela morrer! . . . . . . . . Cê é isso, porque eu não faço a culpa. Eu tenho um fôlego para dizer isso. Nana? Eu não tenho a culpa que ela não vai ligar. Hoje em dia, eu não falo. Como é isso? Você tem a culpa de ela. Um momento, eu não faço uma menção de vida. Nessa... Não tenho a culpa fatiga porque ela não vai. Então eu tenho que falar isso aí. Porque... Eu não quero falar disso, mas eu não sei como eu fiz o que... Porque eu tenho que falar que nós fizemos dentro. Apenas se falar, porque nós temos que fazer isso aqui. Nós estamos falando de mim aqui e estou aqui por uma vez... Eu sinto aqui o pessoal... Eu... Eu tenho eu... Eu tenho eu... Eu tenho eu... Eu estou aqui aida. Eu estou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Cê acabe para você para se abenhecer? Eu não sei, eu não sei! Ele vai falar em sua mão Ele vai ficar em sua mão Eu quero falar em sua mão mas afinal do que eu vou para você Sim, não vou falar em sua mão Eu não sei eu, é isso Vamos, vamos lá em sua mão Pô, vamos lá, por que bêiado? Vamos lá Estamos no tempo Vamos lá, você está aqui Vamos lá Vamos lá Eu disse que ele estava gravando. Uma doença para eu falar isso... Eu não posso, mas, eu plegue pra cá. Eu não falo, não vou tá pra cá. Minha senhora é isso que acontece... Eu te disse homem... Vai me deixa lá. Você merece? Vai lá e agora, agree? Eu digo que é assim... Mas gente... Mas você deve fazer algo. Porque a nossa pessoa Gibraltar... Eu sei que é isso... A primeira vez, a gente pode fazer a morte de um homem. A primeira vez, ela me disse que ela era um homem. Ela não era muito boa e não era um homem. Ela não era muito boa, mas ela não era muito boa e não era um homem. A mãe, ela era uma mulher que eu era uma mulher que me fazia. Quando você fazia que a gente, ela estava aqui. não sei o que ele quer levar o nosso nome, garoto e dá. querendo ter o nome ou ela expressar o nome mais Não é decida. Eu a grátis de doença ... Não é, eu peguei de luraivante. É a grátis de doença ... Eu acho que o P Intelligence ... É um homem que atenção naviante ... Devemos ler o seu filho ... Devemos ler o seu filho. Devemos ler o seu filho, até o seu filho. Devemos ler o seu filho ... Se lembrar o seu filho ... Devemos ler o seu filho. Seu exemplo. Se dizem que se faz uma filha, se faz uma filha, se faz uma filha, não é uma filha, se faz uma filha de uma filha de uma filha e um irmão, é um homem que está dizendo que é o homem, é um homem que está pensando. É, 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 eu vou dizer que ela é uma filha, eu vou dizer que ela não é muito, eu vou dizer que ela é morrer, Agora, eu mentira que eu não perdi a burro de minha cabeça, mas eu não perdi a burro deirect. Vou te saber como se tornam a bolsa de bilhimento de casa, por isso não se tornam a burro de casa. Só que eu não perdi a burro de casa, mas eu priei a burro da bairro de casa, essa é a fixa de legislação de cada dia. É fácil ser essa e não a bairro da bairro que não é tipo, Eu disse que Deus fosse o homem que imaginei Eu disse que ele ficou em casa Eu disse que ele esteva minha cara Aquele dia que ele disse Por isso ele estava ganando Eu disse que ele chegou Ele disse que ele era pouco Nós temos des outros Ele disse que ele era próprio Ele nos contes Não, não. Vamos ao mesmo tempo! Vamos! Para que saia, vamos! Vamos ao mesmo tempo! Vamos ao mesmo tempo! Vamos ao mesmo tempo! Vamos ao mesmo tempo! Ok! Amém. 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 O que é uma espécie de mim? Porque você sabe sobre isso. Você sabe que você não está impor. E aí, eu vou te dar uma espécie de mim ! Você está mexendo? Seja a um homem! Sejam muitos amigos lábios. Eles estão fazendo sites mais me Sarah. Não possui curtir, voucher que você tenha 60 mil investidores. Eu estou tão bem olhando! Não é que sou jamais. Eu tenho certeza de que eu şarkimi falar nggak derrível. Você está comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou bater, meu povo. Não o é que vamos, mamamos. Fomos? Sim, vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau.